Fala, gurizada! Beleza? Professor, eu estou aqui com vocês para a gente dar uma revisada do módulo 15. Nós ficamos com este módulo em a ver, se vocês lembram bem. Mandei a videoaula do conteúdo teórico. Fizemos uma de exercício. A nossa segunda, o módulo 14, a gente fez ele ao vivo, lá no MIT. E agora o módulo 15, continua com exercícios. Mas passou uma semana, vamos dar uma resgatada? Nós vimos o conceito de energia e de potência. Vimos que a energia elétrica é a potência que o equipamento vai consumir ou dissipar em relação ao tempo em que ele fica ligado. Então isso vai nos fornecer a energia. Energia elétrica, quilowatt-hora. Tome cuidado, porque como é uma modalidade de energia, temos a transformação de unidade de quilowatt-hora com joule. Muita atenção! Essa daqui a gente vai usar bastante nesse módulo, hein? Essa relação de energias. Bem, a potência do equipamento, ela tem três possibilidades de cálculo. A equação do pil, que é usada de maneira geral. Mas, pedi que vocês lembrassem que ela está atrelada à fonte de tensão. Por quê? Porque a minha fonte de tensão pode ser um gerador. E este pil é o que o gerador vai dar para o circuito. Está claro isso? Eu pego minha pilha e minha pilha fornece uma tensão ao circuito. Então, geralmente, é na expressão do pil que a gente usa. Agora, pil e pil, a gente está sempre associando ao resistor. O meu dispositivo que vai pegar parte desta energia da fonte e dissipá-la. Então, nós temos as potências dissipativas dos resistores. Pedir que lembrassem que é usual o PIR na série e o PUR no paralelo. Não é uma regra. É apenas usual. E a nossa potência tem por unidade watts, que é joule por segundo. Beleza? Então, pegue sua postila, postila 2, não esquece, hein? Módulo 15, página 53 e vamos para os exercícios. Espera, vamos então aí fazer alguns exercícios. Módulo 15, na nossa postila 2? Bem, a questão número 1, vai lá, página 53, Mackenzie, 2019. O chuveiro domiciliar, que desenvolve uma potência de 5.200 watts, quando instalada em uma diferença de potencial de 220 volts, tem toda a energia dissipada por seu resistor transferida para uma porção de água que por ele passa. Em um dia em que a temperatura ambiente vale 20 graus Celsius, e, supondo-se que pelo chuveiro passem 52 gramas de água por segundo, pode-se afirmar corretamente que a temperatura com que a água sai do chuveiro vale em graus Celsius, e aí deu o calor específico sensível da água de 4 joules por grama graus Celsius. Vamos resolver no quadro? Galera, a questão número 1 da Mackenzie 2019 nos falou de um chuveiro que dissipa 5.200 watts, quando ligado a uma tensão de 220 volts. A temperatura da água é de 20 graus Celsius e ela tem uma vazão em massa. Assunto este visto apenas em mecânica dos fluidos. Mais pra frente nós vamos ter esta aula, que é o quanto de massa de água sai em um determinado tempo, que ele diz que é de 52 gramas por segundo. Deu o calor específico da água em joule por grama graus Celsius e pede a temperatura final desta água. Bem, veja bem, o mais importante aqui é a gente lembrar das unidades. Primeiro, que watt é joule por segundo. Então, o que é que nós temos? Preste bem atenção. Segundo com segundo. Legal, bateu. Grama com grama. Bateu. E aí eu tenho joule com joule. Fechou. Grau Celsius, grau Celsius e aqui a teoria. Ó, teoria. A temperatura como resultado final, grau Celsius. Não há necessidade de transformação de unidade. A única questão aqui é... Tá, e o que fazer? Como começar este problema? Bem, se muitos têm esta situação de como que eu começo o exercício, é por causa da teoria. Primeiro, não leia o exercício, blum, 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 achando que número vai te resolver. Que não. O que a gente tem que entender? Ele disse que a energia dissipada pelo resistor é toda convertida para aquecer a água. Ou seja, a energia elétrica dissipada pelo resistor serve para esquentar a água. É a transferência de energia para o aquecimento da água. Ou seja, a energia elétrica é igual ao calor fornecido. Da nossa teoria, a energia elétrica é a potência gasta em um certo intervalo de tempo. Já a quantidade de calor para aquecimento, lembrem bem, o que é calor? É a transferência de energia térmica entre sistemas. Vocês lembram lá da aula do Zazic. Isso aqui então é MCΔ. Eu vou colocar ΔT maiúsculo, que é a variação de temperatura. Às vezes o Zazic pode usar θ, mas dá no mesmo. Só não confundam os ΔTs. Minúsculo tempo, maiúsculo temperatura. Bem, está aqui. Nosso problema está resolvido. Nós vamos determinar essa variação de temperatura. A variação de temperatura vai ser... Bem, ao invés de a gente colocar ali, vamos só manipular umas variáveis aqui primeiro, né? É importante notar. Eu vou trazer para cá o ΔTzinho, ó, dividindo. Só para a gente poder ter os nossos valores, ó. MΔT aqui embaixo. Depois a gente calcula a variação de temperatura. O importante é que vocês notem, então, que a gente pode ter esta conversão de energia. Só tem que ficar esperto no momento de fazer isso. É a leitura do problema. E para aqueles que só leem atropelado e tiram número, a DDP de 220 não vai ser usada, porque a expressão não precisa dela. Não é porque eu estou cheio de dados que eu sou obrigado a usar todos. Estude a teoria. A teoria é fundamental. Bem, daqui para baixo é matemática. Processo físico já foi. Potência, 5.200. A massa, pelo tempo, 52 gramas. Calor específico, 4. Variação de temperatura. Olha lá, ó. 52 ali, ó. A gente simplifica com 5.200. Sobra para nós 100 igual a 4 ΔT. Então, a variação de temperatura de 20 graus Celsius. Aí você fala, Eutão, peraí, peraí, professor. Ele não pediu a temperatura final? Por que eu calculei ΔT? Aí basta lembrar que a variação da temperatura é a temperatura final menos a inicial. A nossa variação de temperatura é 20. A final menos a inicial, que é 25, né? 25. 20 é a temperatura inicial. Beleza? Então, quer dizer que a temperatura final atingida é de 45 graus Celsius. Fechando aqui, alternativa C. Se eu olhei certo, que eu estou sem óculos. Fechou, grisada? Exercício 1 feito. Próximo. Questão 2, FATEC 2019. Em uma aula de laboratório de calorimetria, um aluno da FATEC precisa determinar o calor específico sensível de um material desconhecido de massa 1 kg. Para isso, ele usa, por um minuto, um forno elétrico que opera em 220 volts e 10 amperes. Após decorrido esse tempo, ele observa uma variação de temperatura de 220 graus Celsius. Considerando-se que o forno funciona de acordo com as características apresentadas, podemos afirmar que o calor específico sensível determinado em joule por quilograma Kelvin foi D e deu a equaçãozinha aí do que o macete. Bem, vamos resolver no quadro? A nossa questão 2, então, ela é muito, muito, muito parecida com a questão 1. Diz que nós temos um objeto desconhecido de massa 1 kg, que vai ser levado para o forno, ficando 1 minuto. Características elétricas do forno, 220 volts em 10 amperes. A variação de temperatura sofrida, 220 graus Celsius. Com essas informações, ele quer saber qual é o calor específico do material. Importante, note que a unidade está em joule por quilograma Kelvin. Bem, o que nós vamos ver? Quilograma, quilograma. Tá ok, fechou. Agora, ferrou, hein? Bem, lembre-se, lembre-se, variação da temperatura Celsius é sempre igual à variação da temperatura em Kelvin. Deixa eu trocar, bem, deixa eu fazer assim, ó. Teta Celsius, ó, teta Kelvin. Não sei como o Zazic passou para vocês, mas vocês não podem esquecer isso. Que falou em variação, Celsius e Kelvin é a mesma coisa. Então, como é variação, isso aqui tá ok. Tanto Celsius quanto Kelvin. A nossa questão aqui é joule. E aonde é que tem joule? Isso aí. Tá associado à corrente, atenção. Se lembrarmos que potência é I vezes U, a nossa unidade de potência, se vocês voltarem às videoaulas, vocês vão ver que isso aqui é ampere volt, e que isso nada mais é que watts. E watts joules por segundo. Então tá tudo ok, não precisa de transformação de unidade. Vamos partir de novo para aquela ideia de que toda a resistência ali do forno foi para aquecer esta substância. Então a energia elétrica é o calor. E que a nossa energia elétrica é potência vezes o intervalo de tempo. E aqui é o nosso quimacete. Fisicamente tá aqui. Só volto a lembrar aqui que passou batido, ó. Segundos, minuto, 60. Fechou? 60 segundos. Nossa única transformação. Tá? Bem, a nossa potência é o piu. Então I vezes U, vezes o delta T minúsculo, é MC delta T maiúsculo. Beleza? Vamos isolar aqui direto já, porque não tem nenhuma relação como na anterior, ó. Então quer dizer que a variação de temperatura nada mais é que IU delta Tzinho, opa, ele quer o calor específico. Ele quer o Czinho. M delta Tzão. Pronto. Fechamos a física. Daqui pra baixo é matemática, ó. Da nossa matemática, só substituir os números. Substituindo aqui, então, nós temos que o Czinho é corrente de 10, DDP 220. O nosso tempo aqui em segundos, 60. Massa de 1 kg, variação de temperatura de 220. Fechou, Grisado? 220 vai embora com 220. O nosso Czinho. 60 vezes 10 é 600. E 600 é 6 vezes 10 a segunda joule por quilograma Kelvin. E assim, temos a nossa questão de número 2, letra C. Fechamos? Vamos para o próximo. Questão 3, Unifor. Não é de hoje que se sabe que o funcionamento do corpo humano se assemelha muito ao de um computador, em que todas as funções são desencadeadas por impulsos elétricos gerados a partir do sistema nervoso central, formado por mais de 15 bilhões de células especializadas, chamadas neurônios. Estas células cerebrais são como usinas de energia elétrica que funcionam de forma semelhante ao microdínamo gerador de bioeletricidade, cujo combustível é composto por glicose e oxigênio. Então, aí está uma figurazinha do corpo humano e um chip fazendo um comparativo. Se a intensidade da corrente elétrica em um determinado nervo do corpo humano for de 5 miliampéres e a resistência elétrica do mesmo for R igual a 1 ohm, a tensão elétrica e a potência dissipada neste nervo são, respectivamente, estamos resolvendo o 4. A questão 3 da Unifor, então, fala ali sobre a questão do microchip, o corpo e tudo mais. O que ele passa para nós de importante é que a corrente é de 5 miliampéres e a resistência é de 1 ohm. Dois dados bem simples, que é a DDP e a potência. Então, a DDP, vou usar o ruim, não é? R é o U sobre I, só isolando para fazer diretamente, rapidamente, ó. Resistência 1, corrente 5, DDP 5 milivolts, ok? Lembrando que está em miliampéres, né? Então, eu mantive este miliampéres. Depois, ele quer a potência. A potência, vou usar o piu. A nossa potência aqui, então, vai dar a corrente de 5 e a DDP também de 5. Então, a nossa potência é 25, só que é mili vezes mili. Mili é 10 a menos 3. Vou multiplicar por ela. 10 a menos 6 watts de potência. 10 a menos 6, micro watt. Ok? Então, a nossa questão 3 é 5 milivolts e 25 micro watts. Isso dá letra A. Tranquilos? Número 3, vamos para o próximo. A questão 4 é da Fundação Carlos Chagas, da Faculdade de Medicina do ABC. Considere um calorímetro ideal, capacidade térmica desprezível e paredes adiabáticas. Eles estudaram isso na calorimetria. Dotado de um resistor interno R e preenchido com 1 litro de água a 18 graus Celsius. O resistor é ligado a uma tensão elétrica de 120 volts por 30 segundos e o que provoca uma variação de temperatura na água de 3,6 graus Celsius. Considerando que toda a energia térmica dissipada pelo resistor foi absorvida pela água, determine o valor R em ohms. e ele deu calor específico sensível da água como 4,10³ joule, quilograma menos um, grau Celsius a menos um, que é a mesma coisa que joule por quilograma grau Celsius. Bem, vamos resolver no quadro? Nossa questão de número 4, Fundação Carlos Chagas e Faculdade de Medicina do ABC. Nos dá um calorímetro e dá um volume de água, uma temperatura inicial e ele vai esquentar esta água durante 30 segundos e quer saber qual é a resistência. Bem, esta daqui, as unidades já ficam um pouco mais complicadas de analisar, mas vamos com calma. Primeiramente, lembrar da química. Falei em água. Só vale para água. Um litro de água tem uma massa de um quilograma por causa da densidade da água que, olhando aqui, acho que não foi mencionada no problema, mas é algo que a gente tem que saber, ok? Um litro de água, um quilograma, um ml de água, um grama. Proporção direta. Bem, ele diz que está uma temperatura de 18 graus Celsius, porém, ele deu a variação. Então, nós não precisamos desta unidade, deste valor. Compreendido? Bem, agora nós temos volts, segundos, e ele quer a resistência que é ohms. Se a gente brincar aqui com joule como sendo watt por segundo, watt, ampere, volts, a gente consegue chegar no ohms. Então, a gente não precisa transformar uma unidade de medida nenhuma aqui, que já está tudo ok. Lembrar que a energia elétrica do calorímetro foi utilizada para aquecer a água, como a gente já vem fazendo, que a nossa potência vezes o tempo é a equação do quimacete, como a gente já vem fazendo, e como ele está querendo a resistência e deu tensão, a gente vai usar aqui o por. Então, o quadrado vezes R. Beleza? Vou isolar o R da expressão para virar apenas parte matemática. Então, R passa multiplicando o macete. Então, o macete vai lá embaixo, dividindo. Então, fica U ao quadrado delta T sobre MC delta T. Volto a frisar, minúsculo no T, tempo, maiúsculo, temperatura. Fisicamente, o exercício já foi substituir dados e fazer o processo matemático. Portanto, a nossa resistência é DDP de 120 ao quadrado vezes o tempo de 30 segundos sobre a massa de 1 kg, Czinho de 4 vezes 10 à terceira, 3,6. Beleza? Fulgurizado. Dá para fazer direto aqui, hein? 4 vezes 3,6. Vai dar 6 vezes 4, 24. Então, fica 4. Sobe 2. 4 vezes 3 é 12. Com 2, 14. Então, dá 14,4. 10 à terceira. 120 ao quadrado. Tira ali para fora. 12 ao quadrado é 144. Só que a gente tirou 10. Então, 10 à segunda daria 14,4. 10 à terceira. Vai tudo embora. Não conseguiu? Põe aí no papel bonitinho. Faz os cálculos. Vocês vão ver que esses dois são iguais. A resistência aqui sai direto. 30 ohms. O que nos dá a alternativa C. Olha só que bonito. vai fazer exercício aí de conversão letra C. Fechou, Grisada? Vamos aí para a nossa última questão. Se não me engano, Faculdade de Medicina de Catanduva. Um morador da região sul do país comprou um chuveiro elétrico de potência a 3.200 watts ou watts. E ficou decepcionado porque no inverno a água não esquentava o suficiente. Considerando-se a massa específica e o calor específico sensível da água iguais a 1 grama por mililitro e 4 joules por grama grau Celsius respectivamente, supondo-se que a vazão do chuveiro seja de 50 mililitros por segundo e que toda a potência dissipada no chuveiro seja transferida para a água na forma de calor. A máxima variação de temperatura da água em graus Celsius que se pode obter com este chuveiro é... Vamos para o quadro para fechar este exercício. A nossa última questão então da Vunesp-Fameca ele disse lá da região sul o morador ficou insatisfeito porque a potência do chuveiro era 3.200 watts. Ele deu a massa específica que a gente sempre chamou de densidade 1 grama por ml calor específico sensível da água 4 joules por grama grau Celsius. Aí ele dá a vazão volumétrica do chuveiro Vazão nós vamos aprender em mecânica dos fluidos como já falei no exercício passado aí A vazão é representada pela letra Q Vazão volumétrica QV Mas o que a gente tem que saber que a vazão volumétrica é volume sobre tempo beleza? Que é de 50 ml por segundo Ele quer a temperatura Vamos fazer aquela análisezinha de unidades Joules por segundo Nós já temos segundos Tranquilos? ml Joules Grama Sobrou grau Celsius Nossa unidade Bem, não esquecer que massa específica que é densidade é massa sobre volume Tranquilos? Então a massa nada mais é que a massa específica vezes volume ou densidade vezes volume que seja Bem no nosso problema ele foi categórico considere que toda a potência foi convertida para aquecer a água Então a energia elétrica se transformou em calor De novo mesmo tipo de problema Então a potência vezes o tempo é massa calor específico temperatura Voltamos para essa expressão Bem o que nós iremos fazer Vou trocar quem é massa aqui embaixo ó é massa específica volume calor específico temperatura Vou passar o tempo aqui para baixo Potência então é igual densidade Vou pôr aqui volume sobre tempo calor específico e a nossa temperatura Olha Volume sobre tempo nossa vazão volumétrica É só manipular as equações que nós já conhecemos Daqui para baixo o processo é matemático Nós temos uma potência de 3.200 A massa específica de 1 Já analisamos todas as unidades Volume sobre tempo 50 Calor específico 4 Variação de temperatura Está aí o procedimento matemático Então a nossa variação de temperatura temperatura é 3.200 que vai dividir 200 Fechou? Aquela galera que ama matemática 200 corta 203 Né? Bem, vamos lá Zeros Comum 32 por 2 Senhoras e Senhores Variação de temperatura é 16 graus Celsius o que dá alternativa D E aqui fechamos mais um módulo concluímos esta ideia de potência Temos o módulo 16 e 17 pela frente Aguardo vocês na nossa próxima videoaula Um forte abraço e um beijo no cérebro